Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, bom dia! Estamos iniciando aqui esse dia 11 de maio de 2021, começando o nosso dia aqui com as nossas entrevistas ao longo aqui do dia no site Notícias Agrícolas, no nosso YouTube. Então vale a pena já lembrar de antemão aqui, para você que está acompanhando essa entrevista pelo YouTube, para você assinar o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e lembrar de deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam essas entrevistas, os conteúdos gerados aqui pelo nosso canal, para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos tão importantes para o agronegócio brasileiro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre biotecnologia, sobre manejo biológico de pragas. É uma tecnologia desenvolvida, né, que ativa ferormônios ali de algumas pragas, alguns insetos, mais especificamente quem vai detalhar, né, como que funciona essa tecnologia, quais insetos, quais pragas são afetadas. Eu estou aqui com o Alexandre Develay, líder da Provive no Brasil. Alexandre, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de trazer aí a nossa mensagem da Provive. Bom, Alexandre, vamos começar a nossa entrevista com uma curiosidade, né, que essa pesquisa que a Provive está trazendo, ela é uma evolução de uma outra pesquisa, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel. Conta um pouquinho, né, dessa evolução, né, desde a Frances, né, que é uma das fundadoras da Provive. Como é que foi essa evolução dessa pesquisa, né, o que ela pesquisou até chegar nessa biotecnologia que a Provive está trazendo? Legal. Bom, a utilização de feromônio na agricultura já vem de longa data, né, e é bastante utilizado de diversas formas, em diversas culturas mais intensivas, e tal como atrativo, como armadilhas, né. A grande inovação que veio através dos estudos, que até gerou o Prêmio Nobel de Química da Frances Arnold, foi uma tecnologia inovadora de produzir os feromônios em larga escala, em custo baixo, em custo mais baixo e mais acessível para poder estender a utilização dos feromônios em grandes culturas e de formas diferentes, né. Então, com essa descoberta, essa pesquisa, foi a partir daí, lá para 2013, 2014, que a Frances, junto com mais uma equipe, fundou a Provive, e desde então vem desenvolvendo materiais, produtos aí nessa natureza. Feromônios para uso em larga escala, em culturas como milho, algodão, soja, que são específicos para algumas pragas. Aí, no caso principal que a gente está atuando, é a lagarta do cartucho, que ataca hoje algodão e milho com grande extensão. E a ideia principal, né, desse manejo biológico, é ativar feromônios para que os insetos não tenham, não se reproduzam, né. Ele dá um bloqueio ali para que os insetos acabem não se reproduzindo. Como é que funciona esse manejo? É um conceito, inclusive, que é um dos desafios da Provive aqui no Brasil, da gente lançar, é uma nova forma de você controlar a praga, né. A gente não está buscando uma ação letal na lagarta. A gente quer reduzir a população geral da praga. Então, a hora que você faz as aplicações aí do produto no campo, o que vai acontecer? Acontece, forma uma nuvem de feromônio na região da sua lavoura, da qual o macho, a mariposa macho, ela não consegue encontrar a fêmea para copular e fertilizar os ovos, né. E com isso, com o tempo, naquela região não vai haver fêmeas com ovos férteis para colocar, para ovos positar na cultura e a população cai drasticamente. Então, é um processo que é natural e é um processo específico daquela praga. Então, como a gente consegue sintetizar o feromônio, que é exatamente o feromônio que a mariposa fêmea secreta para atrair o macho, ele é bem específico só para essa praga, não afeta nenhuma outra espécie. Quando a gente fala dos insumos, em geral, a gente vê aí, tanto se fala, né, agro 4.0, agora agro 5.0, mas a gente vem de um conceito de insumos que utilizavam o desenvolvimento de agroquímicos, né. As formulações tinham nas suas bases esses agroquímicos que demoravam anos e anos para ser desenvolvidos. E a gente vê uma nova tendência de evolução dos mesmos insumos voltando para conceitos mais naturais, né, digamos assim, né. Isso que você falou é um equilíbrio de ecossistema, por exemplo, né. A própria natureza, originalmente, ela já faz esse processo de ter o equilíbrio de populações, de insetos, animais, enfim. Como é que o agro 5.0, que já tanto se discute, né, como é que a gente vai trazer esses conceitos tão naturais para uma agricultura, um agronegócio que evolui cada vez mais com base tecnológica? Essa é uma tendência que não tem volta, né. Não só por cada vez mais conscientização do consumidor, por questões, é claro, de sustentabilidade, questões ecológicas. O mercado como um todo, independente do segmento, vem exigindo uma inovação nessa linha, nessa linha mais natural, mais sustentável e que seja efetiva. Esse é o nosso grande problema. Ela precisa ser eficaz para controle, né. Então, a gente vê esse mercado, esse segmento, que é o segmento de biológicos, o segmento de controles mais naturais, realmente muito intenso, muito ativo. Empresas tradicionais, químicas, estão com o olho, uma especial atenção também nesse segmento e, como eu falei, ele é um caminho sem volta, tá, ele vai crescer, mas ele requer também uma atenção. Como eu comentei, é um conceito novo da qual todo o segmento, mas principalmente o agricultor, ele tem que entender que há uma mudança de ação. Ele não vai controlar a lagarta que está no campo, que está na lavoura. Ele vai controlar o adulto, a mariposa adulta, que ele quase praticamente não vê. Então, isso requer aí uma atenção de produtores, de consultores, de canais e aí, principalmente, é uma responsabilidade grande da Provive, de conseguir estender e comunicar bem esses novos conceitos. Esse é um conceito também interessante para a gente debater aqui, essa visão holística, que esse é o termo, você ter uma visão não apenas de uma safra, mas você ter essa visão de duas, três, cinco safras, dependendo do caso, porque como é um controle biológico, ele tem ali um respeito mais a longo prazo, médio-longo prazo, e às vezes o produtor rural está numa pressão de praga ou de doença, que ele quer ver um resultado imediato, que é o que acontece hoje em dia. Você pulveriza ou você faz um manejo de insumo, você vê um resultado ali muito rápido, só que tem outras consequências, que é exatamente esse outro ponto que você já abordou, que é o mercado consumidor exigindo novas práticas de manejo. Então, como é que a gente vai pesar isso na balança, principalmente com relação a esses investimentos de longo prazo, como que coloca na balança esse tipo de investimento? Antes disso, deixa eu trazer, você colocou um ponto, e realmente a gente, quanto mais a gente vem trabalhando e já lançando em vários países essa tecnologia, esse conceito, já comercial, a gente vem buscando cada vez mais informação e dados, descobrindo muita coisa dessa tecnologia. Um dos temas que você comentou é essa questão de não olhar só a cultura em si, mas olhar o sistema como um todo. E o sistema como um todo, ele realmente, são a sessão, a rotação das culturas que tem naquela específica área, e não só a cultura, mas o entorno também. Então, são dois pontos que também são relativamente novos no dia a dia do agricultor, ele faz uma gestão da praga ao longo do ano, das safras, na região, na área toda dele. E ele começa a perceber, e isso a gente vem vendo em várias condições, que controlando específica praga, no caso a lagarta do cartucho, e não atuando em outras espécies, existe um aumento, em muitas condições, de inimigos naturais também, outros insetos inimigos naturais. Então, ao longo do manejo, que tem a ver com o tempo de controle e a escala que isso é utilizado na região, você começa a ver o seu benefício desse controle de uma forma mais ampla e vai melhorando do ponto de vista econômico. A gente vem até discutindo internamente, existe muito o conceito de nível econômico de dano, que é até a partir de quanto que você começa a fazer o controle químico de uma praga específica. E a hora que você faz esse controle extenso na sua região, na sua área, sem olhar só a cultura, você começa a mexer com essas questões de nível econômico de dano, porque você realmente praticamente elimina a atuação da espécie na sua agricultura. Então, é muito interessante, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente está lançando isso, a gente vem, junto com a agricultura, descobrindo mais conceitos e trazendo mais valor do ponto de vista de sustentabilidade. E essa ânsia, a gente tem que sempre olhar para o mercado do consumidor, a gente está nesse momento em que as empresas estão percebendo que não adianta remar contra a maré, que a gente precisa ter o mercado do consumidor, porque, afinal de contas, todo o sistema, toda a cadeia produtiva só funciona se o mercado do consumidor estiver, de fato, consumindo os nossos produtos, aqui no Brasil ou em outros países. Mas quando a gente vê o mercado do consumidor mais propício a buscar alimentos mais orgânicos, por exemplo, e a gente com aquela ideia, aquele paradigma, não conseguimos produzir sem produtos agroquímicos. A gente vai conseguir encontrar um meio termo aí, esse agro 5.0 que a gente já está imaginando, vai ter essa possibilidade dos trabalhos agroquímicos em união com os trabalhos mais orgânicos, mais naturais, aonde que vamos encontrar esse equilíbrio para satisfazer a cadeia como um todo? Eu acho que essa é a grande questão. Hoje, a gente vê essa tecnologia como uma ferramenta super poderosa que, sem dúvida nenhuma, ela vem agregar no manejo da agricultura. Ela resolve, como a nossa tecnologia específica para uma praga, ela não resolve todos os problemas de inseto e todas as espécies. Ela é realmente, nas situações, claro, uma praga super importante como a lagarta do cartucho. Então, esse teu ponto é chave porque, por um bom tempo, e eu acho que é muito mais esse tema do equilíbrio, é dar ferramentas ao agricultor da qual ele tenha várias opções sustentáveis para manejar a sua lavoura e compor com outros produtos químicos ou semioquímicos ou biológicos outras pragas. Então, o grande desafio acho que da indústria é poder prover cada vez mais ferramentas e cada vez com mais naturais, mais efetivas, menos tóxicas e tal. Mas é uma caixa de ferramentas que a gente precisa prover para o agricultor. Esse equilíbrio acho que é o grande X da questão de como fazer esse manejo mais efetivo. E, por fim, minha última pergunta que eu gostaria de trazer para você, que a gente vive um momento muito estranho, a gente vê um distanciamento cada vez maior entre as pessoas e a ciência. e a gente traz aqui uma empresa que recebeu, não foi a empresa em si, mas um dos representantes da empresa que recebeu um prêmio Nobel que deu aí um suporte para uma pesquisa que está dentro do agronegócio e a gente está num momento muito específico aqui para o Brasil, essa alegria de ver um nome brasileiro do agronegócio brasileiro tentando aí angariar um prêmio Nobel que é o prêmio Nobel da paz. como é que você vê esse movimento desse resgate de tentar aproximar cada vez mais as pessoas, os produtores rurais no nosso caso aqui com essas questões científicas, como é que a experiência da Provive pode trazer com relação a isso? Sabe que eu concordo que os tempos são estranhos, toda essa situação de pandemia que já tem mais de ano e mexeu muito com acho que com todos nós, mas eu tenho que dizer que quando eu vejo a gente vê o agro, eu acho que em nenhum momento o agro se distanciou da ciência, eu acho que o agro pelo contrário se baseia muito em ciência, acredita e em todos os níveis o agricultor, os canais, a distribuição, o mesmo consumidor específico do agro está sempre muito pautado pela ciência, então para nós da Provive que é uma empresa realmente que nasceu de uma fundação, de uma empresa com base num prêmio Nobel, numa pesquisa muito focada em pesquisa, a gente tem essa parte técnica muito forte no nosso DNA, a gente está vendo uma oportunidade enorme no Brasil porque o agro brasileiro e os produtores a gente está começando o trabalho nosso com potencial lançamento agora no segundo semestre para o mercado de algodão e a abertura que a gente vê dos produtores, dos grupos de produção de algodão é muito grande, ávido por tecnologia, ávido por novas novas ferramentas e novos conceitos de produto, então a ProViv está muito contente, a gente está muito feliz de estar atuando no Brasil, estamos ainda no início da nossa estruturação aqui, mas a gente vê que o agro brasileiro é um dos maiores oportunidades para a gente trazer um produto técnico, um produto inovador, então a gente vê esse apesar dos tempos que a gente tem o agro muito aberto a isso. Muito bem Alexandre, conversei aqui então com Alexandre de Velay da ProViv do Brasil trazendo essas tecnologias voltadas para controle e manejo de praga com base em ferormônios, mais especificamente para a lagarta do cartucho, então Alexandre, deixa aqui um último espaço para você deixar essa mensagem para quem se interessou em conhecer um pouco mais sobre esse produto, sobre como entrar em contato com a ProViv, fica aqui o espaço, você já citou também do algodão, que expectativas são essas desse próximo lançamento, fica aqui um último espaço para você chamá-la quem está nos acompanhando para conhecer essas tecnologias. Legal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer a mensagem da ProViv para quem tem mais interesse em saber mais, em conhecer e nos acessar, a gente tem um plano de lançamento da nossa marca, de estruturação da nossa parte de comunicação em todas as plataformas de redes sociais agora para esse segundo semestre, início desse segundo semestre, então não só o meio agro, mas o nosso plano é começar a divulgar bastante nossa tecnologia ou a nossa marca em todos os meios sociais e das redes sociais e todo mundo que estiver interessado vai poder nos acessar no Instagram, no Facebook e em outras plataformas da qual a gente vai estar muito aberto a ouvir, a interagir e conversar, então isso deve já a partir de julho, agosto estar no ar. em relação ao lançamento foi o que eu falei nosso plano é fazer ainda um pré-lançamento nesse semestre e nesse segundo semestre com o principal foco no algodão, a gente tem muito trabalho em milho também e a gente tem um pipeline muito grande de produtos para outras pragas em outras culturas que a gente deve ao longo dos próximos do próximo ano estar trazendo aqui para o Brasil também, então vocês ainda vão ouvir bastante da Provive e a gente está com um crescimento de time muito intenso agora nesses próximos meses. Muito bem, então você que nos acompanhou nessa entrevista fique atento aí, acompanhe de perto esses próximos passos da Provive que tem muita coisa boa vindo por aí e é essa questão o agronegócio sendo cada vez mais, já é sustentável mas novos tempos exigem novos produtos novas ideias novas formas de pensar e está aí o exemplo uma pesquisa que ganhou um Prêmio Nobel que está agregando aqui ao nosso agronegócio para a gente ser cada vez mais com foco na inteligência do futuro que é isso que o mercado consumidor exige cada vez mais um agronegócio mais amigável encontrando soluções que agradem gregos e troianos é difícil mais a gente chega lá muito bem amigos lembrando que estamos em todas as redes sociais então siga o nosso Instagram nosso Twitter nosso Facebook e você que assistiu essa entrevista aqui pelo YouTube lembre-se de se inscrever no nosso canal ativar o sininho para receber as notificações aí no seu computador no seu celular e deixar também o like né isso é muito importante para que cada vez mais pessoas recebam as nossas informações as nossas notícias as nossas entrevistas ao vivo no momento em que elas acontecem para os produtores rurais serem os mais bem informados do Brasil up to date como diz o nosso mestre João Batista Olive eu sou Erickson Cunha vou ficando por aqui até a próxima um abraço a próxima tchau 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 Obrigado.